O meu coraçãozinho, ele é PT, desde pequenininho, é treze, tu pode crer O meu coraçãozinho, ele é PT, desde pequenininho, é treze, tu pode crer Eu quero ouvir agora a galera do treze Vai na pão da mão, vai na pão da mão, vai na pão da mão, quem é PT de coração Sei que não posso voltar, porque eu sou pequenininho, mas tem papai, tem mamãe, vai poder voltar por mim Sei que não posso voltar, porque eu sou pequenininho, mas tem papai, tem mamãe, vai poder voltar por mim